Os meus pokémons me odeiam no Pixelmon. E não só eles, cara. Todos os pokémons estão fugindo de mim, cara. Literalmente, ó. Esse Lillipump tá correndo de mim e parece que simplesmente os pokémons me odeiam. E é, cara. Todos os meus pokémons até fugiram, tanto que eu não tenho nenhum aqui na party. E isso tá me deixando bem triste. E é por isso que eu pedi pra um amigo instalar uma coisa diferente no meu Pixelmon. E já que os pokémons tão me odiando, eu vou atrás de Digimons. Já que eu acho que eles não vão me odiar tanto quanto os pokémons tão me odiando agora. E uma das coisas que eu quero fazer é descobrir onde os meus pokémons antigos tão. E ver por que eles tão me odiando tanto, cara. O que eu fiz pra eles? Agora o ponto é que eu vou precisar do meu primeiro Digimon. E dá pra gente conseguir um aqui nas planícies mesmo. E o interessante disso tudo é que a gente pode capturar pokémons usando pokébolas normais. Tipo essa Ultra, essa Quick e essa pokébola normal que eu tenho. Então não vai ser tão complicado da gente conseguir nosso primeiro Digimon. Até pareceu um lendário ali, mas os lendários também me odeiam provavelmente. O que eu realmente preciso é de um Digimon. Cadê você, Digimonzinho? Opa, acabei de achar um. E olha aqui, é um Hakimon. E Hakimonzinho, meu amigo, você vai me ajudar muito, cara. Só que primeiro você tem que entrar na pokébola. E obviamente não vai ser uma tarefa tão fácil assim, né? Eu nunca tenho sorte com pokémons e Digimons provavelmente. Mas uma hora ou outra ele vai ter que vir e agora... Ah, não veio, cara. Que trollada. E cara, na primeira Ultra Ball que eu usei ele veio. E agora a gente tem um Hakimon, que é do tipo lutador. E sim, os Digimons tem tipos normais também. Como esse Hakimon que é do tipo lutador, como eu já mostrei. Mas uma coisa que eu não mostrei pra vocês ainda... Que obviamente que os Digimons também evoluem. O problema é que eles evoluem em níveis muito mais distantes do que os pokémons. Ou seja, a gente vai precisar de Harikendi pra conseguir evoluir os nossos Digimons e ver os nossos pokémons como é que eles estão. Agora a pergunta é, como eu vou conseguir bastante Harikendi? Eu acho que eu tive uma ideia, mas vocês não deveriam fazer isso. E tipo assim, a coisa que eu preciso tá nessa casa aqui, que é a casa do meu amigo Zaniral. E obviamente que eu não vou fazer essa coisa se ela não estivesse em casa. E realmente, ele não tá. O que vai facilitar um pouco a nossa vida. Porque eu só preciso ir no segundo andar da casa dele. E se não me engano, é aqui em cima... É aqui embaixo, nesse baú aqui. E ele tem todas as Harikendis dele. Eu vou pegar emprestado, sem uma previsão pra devolver. Eu acho que ele não vai se importar tanto. E com essas Harikendis, a gente vai conseguir evoluir o nosso Digimonzinho. Então Hakimon, toma essa Harikendis aqui, cara. E se liga só, cara. Ele já tá evoluindo. Ó, ele evoluiu pra um Bau Rookmon, mas obviamente que ele não vai ficar assim por muito tempo. Por quê? Os Digimons têm muito mais evoluções do que os Pokémons normais. Ou seja, ele pode evoluir mais uma vez. E até aí tá tudo bem. Ele já tá evoluindo. E agora, ele virou um Savior Rookmon. E sim, ele vai evoluir mais uma vez. E dessa vez, é a última evolução dele. O Gesmon. E se liga só que bicho da hora, cara. Ele literalmente é um bicho esqueleto. Com espadas, três espadas. É um bicho bem esquisito. Mas o que importa é que ele também é muito forte. Ou seja, com isso aqui, a gente vai poder ver o que aconteceu com um dos nossos Pokémons. Tomara que eles não estejam me odiando a ponto de tentar me bater. Mas eu acho que o Gesmon pode me ajudar com isso. E o primeiro Pokémon que eu vou ver por que tá me odiando é ali no pântano, que é o Greninja. E se não me engano, ele gosta muito de sair lá pela noite. Então vai dar pra gente ver o que tá acontecendo. E olha ali, cara. Definitivamente, esse é o meu Greninja, mano. Será que ele tá de boa comigo ainda? Opa, Greninja. De boa, cara? Nossa. Ah, não, não. Ele tá vindo pra cima de mim. Não, 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 não. Tá, é, o Greninja ainda tá bravo comigo, mas... Não, não, não. Pra cima de mim não, Greninja. Calmou, calmou. Por que ele tá tão bravo comigo, cara? Isso nem tem sentido. Ô, Greninja, bora conversar, cara. Por que você tá tão bravo comigo, cara? Eu, hein? Ah, mano, ele me chamou pra batalhar. Ô, Gesmon, eu precisava sua ajuda, cara. Usa Breaking Swipe aí nele, que eu acho que vai tá bastante dano. Ó, deu bastante dano. Aí usa um Extreme Speed. E boa. É, parece que ele correu, cara. Mas, realmente, cara, até o Greninja tá com raiva de mim. Só que, definitivamente, eu não vou poder usar o Gesmon pro próximo Pokémon. Porque o Gesmon é do tipo Dragão e Lutador. Ou seja, ele toma quatro... Ele toma quatro vezes mais dano pro tipo Fada. Que é justamente o tipo do meu próximo Pokémon. Então, eu vou ter que pensar em algum outro Digimon pra tentar me ajudar. E eles, literalmente, spawnam em qualquer lugar. Até, tipo, aqui no Pântano podia spawnar um Digimon agora. A gente só tem que procurar bem... E olha, achei um caramba. Nossa, que cagada, véi. Eu nem tava me lembrando. A gente achou... É um Gabumon? Não, não, Gabumon, não. É um Gabumon rosa. Ah, eu acho que é um Psicomon. É, Psicomon. Tá quase certo. Agora eu vou ter que esperar aí as Madames pararem de batalhar, né? Porque tá tendo uma batalha feroz e ele perdeu a batalha pro Rock G. É, definitivamente, não foi um bom Pokémon, Digimon pra gente ter capturado. Mas talvez a gente possa ir pra uma floresta e conseguir um que talvez seja bom também. E, cara, acabou que eu vim pras montanhas e no final eu consegui achar um Digimon que eu não tenho. Que é o Jasamon. E, amigão, eu acho que você pode vir comigo, hein? Agora que eu tô com o Jasmon, as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis. Porque eu vou conseguir usar a Kikibol de forma totalmente efetiva. E, inclusive, tem até um Eternatus ali, mas eu não quero brigar com ele, não. E, beleza, o Jasamon foi capturado. E a parte boa é que o Jasamon é do tipo elétrico. O que vai ser muito efetivo contra o Pokémon que a gente vai tentar batalhar. Ou tentar conversar, né, cara? Então, Jasamon, eu vou te dar algumas Harikens, amigão. Pra você evoluir uma vez, duas vezes e a terceira e a última. E é, ele literalmente virou um trem. Mas isso é o de menos. Porque vai ser justamente esse trem que vai ajudar. A gente tem um Boss Absol Legendary ali, cara. Corre, corre, antes que ele venha lá pra cima de mim. Beleza, agora sim. E o Pokémon que a gente tá indo atrás é o Azumarill. E ele fica nas praias. Ele só é um problema, porque ele era um dos Pokémons mais fortes que eu tinha. Ou seja, se ele vier pra cima de mim, eu tô mais do que ferrado. E, ó, parece que eu achei ele. Eu acho que é ele, né, cara? Pelo tamanho, o meu Azumarill sempre foi gigante. Ele mesmo, cara. É o Azumarill. Bora conversar, cara? Por que você tá com raiva de mim? É, pelo visto, ele também não tá muito afim de papo, não, cara. Parece que todos eles tão com raiva de mim, velho. O que eu fiz pra eles? Ah, vou ter que me defender. Ô, Granlocomon. Usa Parabolic Charge aí, cara. Vai dar bastante dano. E ainda bem que você tem Stingine, ou seja, ele aumentou seu Speed. E só mais um. É, infelizmente eu tive que fazer ele correr, mas tá tranquilo. Eu só ainda não entendi o certo. Por que eles tão tão bravos, cara? Literalmente, o Greninja e o Azumarill estavam super bravos comigo. Eu não fiz literalmente nada pra eles, cara. É, só que o próximo Pokémon vai ser um pouquinho complicado da gente falar com ele. Porque até quando ele era meu, ele já era um pouco bravo comigo. Ou seja, se agora ele tá bravo comigo de verdade, a gente tá mais do que ferrado. E é por isso que a gente precisa de um Digimon do tipo pedra. Só que eu não lembro de nenhum que tem esse tipo. Exceto umzinho que eu acabei de lembrar. E ele spawna no deserto. E ele é o Digimon mais conhecido do mundo. E eu tô falando do Agumon, pessoal. Um dos meus Digimons favoritos que existem. E Agumonzinho, você vai ser de extrema ajuda pro nosso time. Então já entra nessa Quick Ball aí pra facilitar a minha vida. E me ajudar a tentar recuperar meus Pokémons. Isso que eu tava falando, cara. Muito obrigado por ter entrado. Só que agora eu preciso tunar você, amigão. Então, já tomo algumas Ariquentes pra você. Porque você vai evoluir uma vez. Pra aprender esse ataque aqui, que é o Head Smash. E esse ataque vai literalmente derrotar o meu Charizard com Hit Kill. E se liga só, agora eu tô com o Agumon. E o que importa é que ele tem o Head Smash. Então, meus amigos, a gente vai ter que ir pra montanha. Pra tentar achar o meu Charizard de novo. E esse vai ser um pouco difícil. E, mano, eu acho que aquele ali é o meu Charizard. Só que porque ele tá mega evoluído, cara. Oxi, mano, você não deveria tá mega evoluído, não, Charizard. Você só deveria mega evoluir quando eu estiver perto de você. Como assim, cara? Ah, não, cara. Ele veio pra cima, mano. Ele também tá bravo comigo. Ele tá até mega evoluindo, cara. Como é que isso é possível? Mas, beleza. Não vai ter jeito, Charizard. Tomo Head Smash. E aí, ele correu de novo. Mas, tá. Que esquisito, cara. O meu Charizard tava mega evoluído. Mas, ele deveria mega evoluir só comigo. Isso não faz muito sentido, mas... Tá bom. Porque não faz sentido os pokémons começarem a imeldear do nada. Eu acho que deve ter alguém por trás disso. Porém, eu ainda tenho que descobrir o que tá acontecendo com meus outros três pokémons. E, obviamente, que pra ir nesses três pokémons, eu vou precisar de um Digimon. Agora, qual Digimon eu vou conseguir? Eu não tenho a menor ideia. Até porque são muitos Digimons possíveis aqui no mod. O que me deixa um pouco indeciso. Mas, eu tenho uma pouca de uma ideia de quem eu vou conseguir agora. Eu vim aqui na Roofed Forest não pra conseguir um Necrozma. Até porque ele nem vai entrar na Pokébola. Porque eu tô procurando um Dracmon. Ele é um carinha bem travesso, que se esconde aí pela floresta. E a gente tem que achar um. Vai ser um pouco difícil? Provavelmente não. Porque eu acabei de achar um. E é esse aqui. Ele veio pra cima de mim. Então, amigão. Já entrou nessa Cookball? E já que você apareceu com tanta facilidade assim, você já podia entrar. Realmente, cara. Eu tava finalizando a minha sentença. De que eu achei que ele ia ser difícil. E ele apareceu. Uma sorte imensa. Que eu tava precisando. E boa, Dracmon é meu. Sim, o Dracmon é do tipo fantasma. Eu também achei que ele era do tipo Dark. Mas o que importa é que a gente pode evoluir esse carinha aqui. E pra isso, a gente só precisa de Harikand. E aí, aquela mesma coisa. Ele vai ter umas três evoluções. Mas dessa vez, eu só vou mostrar a final. Meus amigos, eu apresento o meu novo Digimon. O Noble Pumpkinmon. E sim, ele é o Mágico. E tomara que ele me ajude a conseguir derrotar o meu próximo Pokémon. Faixa boa, que ele é do tipo Psíquico. O que vai ajudar a gente bastante pra conseguir derrotar ele. Agora, o problema é em que lugar ele fica. Eu não tenho a mínima ideia. Porque eu achei ele por uma troca. Ou seja, eu vou ter que usar um pouco dos meus conhecimentos de Pixelmon. Então, eu acho que ele vai spawnar na Beast Forest. Ou na Floresta Normal. Eu não tenho certeza. E cara, eu acho que eu achei ele. Dificilmente um Alakazam spawna. E ó, esse aqui pelo menos não tá indo fazendo nada. Ué, você tá de boa comigo? Não, não, não. Quase que ele lançou um Psyc aqui em mim. Não é minha impressão. É, literalmente ele não tá de boa comigo não. O Alakazam. Bora conversar, cara. É, definitivamente ele me atacou também. Então, não vai ter muita conversa não. O Alakazam também tá com raiva de mim. Isso não faz o menor sentido. Mas beleza. Eu vou usar um Spawna e um Shadow Ball. Desse jeito, eu acho que ele vai correr. É, provavelmente ele teleportou pra longe daqui. E é. A cada segundo, eu percebo que é uma certeza que o meu Pokémon sumiu. Mas agora, a gente tem um pequeno problema. Porque só tá faltando dois Pokémons pra mim checar. E um deles é o meu Pokémon favorito e o meu único Pokémon lendário. E tipo assim, a gente tem um pequeno problema. O meu Pokémon mais forte, o meu lendário, o Zacian. E meio que vocês sabem que o Zacian tende a ser um Pokémon um pouco mais forte do jogo. Uma tipagem melhor que tudo. Uma habilidade quebrada. Melhores ataques do jogo. Então, meio que vocês perceberam que a gente tá ferradicíssimo. E eu acho que eu vou tentar resgatar esses Zacian agora. Apesar que eu sei que vai dar ruim. Porque o meu Pokémon favorito, ele também não é muito fraco não. Também tem o fato dele ser meu Pokémon favorito. Então, eu não quero ir pra cima dele não, cara. E vamos dar uma olhada. Com os meus Digimons atualmente, eu tenho um Pokémon que toma 4 vezes mais dano pro tipo fada. Que é o tipo do Zacian. Eu tenho um que resiste, mas toma muito pro tipo lutador. Eu tenho um que é perfeito pra isso. Porque ele é do tipo fogo e metal. Ou seja, ele resiste muito bem a fada e ao tipo metal. E eu tenho um Pokémon que é Noble Pumpkinmon. Ele é fraco contra o Chupilpa Metal. Mas, definitivamente, o nosso Wargreymon vai ajudar a gente muito a derrotar o Zacian. E tomara que o meu Zacian não esteja com a espada dele. Porque vai ficar muito mais difícil se ele tiver. Agora, eu só tenho que procurar ele. Eu já tinha achado um Zacian mais cedo, mas aquele definitivamente não era o meu. Porque, por incrível que pareça, eu tenho um Zacian gigante e enorme. É o tamanho mais grande que um Pokémon pode existir. Então, não vai ser tão fácil assim. Inclusive, eu voltei pra casa do Zainiral. Acho melhor eu correr pra não perceber que eu tô aqui. E, pessoal, eu achei o meu Zacian. E, como vocês podem ver, ele é só um pequeno. Tão um pouco pequenininho, né? Ele é bem pequeno, pra vocês terem uma ideia aqui. Ele é só uns 10 blocos de distânciazinho. Mas, a gente tem um problema, porque ele é nível 70. E ele tá bravo comigo, né? Obviamente. Então, eu tenho que correr daqui e aproveitar pra evoluir nos meus Pokémons. Pra deixar aparelho com ele. Deixar ele num nível bem alto. E vai ser você mesmo, Argoemon. Agora que você tá no nível 70, você vai conseguir me ajudar. Então, Zacian, meu amigão. Espero que você não esteja tão bravo comigo ainda, cara. É, ele também tá bravo. E eu não sei por que eu tô indo atrás deles, cara. Mas, eu acho que talvez, se eu for atrás deles, eu possa descobrir quem que fez isso com eles. Porque não é possível, cara. O Argoemon usa um Fire Blitz. Deu bastante dano. Mais um. Ua! É, o Zac, infelizmente, fugiu. Acho que até é uma espada. Essa aqui não é a espada dele, não. E agora? Eu vou ter que ir atrás do meu Gachomp. Pra ver o que é que tá acontecendo com ele. Eu espero que ele ainda esteja bem. Cara, a minha impressão é que ele ali é o meu Gachomp. E... Ué, tem uma pessoa do lado dele. Mas, quem é aquele cara ali, véi? O que ele tá fazendo com o meu Gachomp? O Gachomp parece até um troco bravo. Epa, 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 epa. E você aí? Sai fora do meu Gachomp, cara. Esse aqui é o meu Gachomp. Por que você parece tanto comigo, cara? Eu sou você, mas... Eu sou melhor. E melhor o que, cara? O que você tá fazendo com o meu Gachomp? Ele é meu agora. Ah, sim, ele é seu, cara. Eu perdi meu Gachomp muito tempo atrás. E agora eu só recuperi esse pra mim. Ah, esse aqui é o meu Gachomp, cara. Sai fora. E você que fez eles ficarem bravos comigo? Sim, todos os seus pokémons agora são meus. Você tá de sacanagem, cara. Devolve meu Gachomp, mano. O que é que eu te fiz? Você não precisa ter feito nada pra mim, pra me ficar com raiva de você. Agora o Gachomp acaba com ele. É, parece que ele quer batalhar comigo, pessoal. Mas antes disso, eu vou ler meus pokémons pro nível alto. Porque provavelmente ele também tá no nível alto. Vai correr, covarde. Cara, eu vou correr, mas... Calma aí, eu já vou. Deixa eu só deixar meus pokémons no nível alto. Agora sim, todos os meus pokémons estão no nível 70. E calma aí, amigão. Você me deu muito tempo e agora você tá ferrado. Pode vir, covarde. Eu não tenho medo de você, não. Cara, você deveria. Gesmon vai lá e já usa Breaking Swipe. Vai. Boa, diminuiu o ataque dele. E beleza, ele cavou. Mas na realidade, eu lembro o moveset dos meus pokémons. Você tá usando os meus pokémons contra mim. Obviamente que eu sei tudo que eles vão fazer. É, só que eu esqueci, cara. Esse pokémon, ele tem ataque de fada. Tá bom, Gesmon. Você já fez sua parte. Agora, Granlocomon é sua vez, hein, amigão? Usa Parabolic Charge. Boa. Ah, mas o boss tá aí, cara. O meu Zacian. Se eu botei, meu Zacian. É, agora ele é meu. Mas mesmo assim, cara. Se eu usar, você não vai fazer muita coisa. Quer dizer, o meu Zacian. Ah, não vai fazer sim, cara. É muito forte esse pokémon, mano. Ah, mas acho que mesmo assim eu consigo ganhar. Parabolic Charge. Mais um, mais um. Uuuh, consegui levar ele. Agora, mais um Parabolic Charge. Ué, trocou. Ah, você usou o Teleporte? Você sabe jogar pokémon mesmo, cara? Fala a boca. Eu vou calar minha boca quando eu ganhar de você, cara. Fala fora daqui e devolve meus pokémons, mano. Você é muito fraco, vai. Se ele garçou, parece que eu consegui todos meus pokémons de novo. Ainda bem, cara. Ah, e parece que os pokémons não estão mais me odiando também, velho. Ainda bem, mano. Parece que era aquele cara lá. De alguma forma, ele tava fazendo isso comigo. Mas o que importa é que eu derrotei ele e agora eu acho que eu tô de boa. Precisa de mais poder, cara. Eu perdi pra esse Freeze. Ele é fraco. É um dos mais fracos que você tem. Eu preciso de mais poder. E eu acho que sei como é que eu vou conseguir.